Como aprender a ensinar competências Concurso Público 2023, São Paulo Edi Jardias de Vasconcelos Primeira parte Antônio Zabala Desenvolve um trabalho pedagógico Com objetivo para oferecer instrumentos Que ajudem aos professores a interpretar E ao mesmo tempo compreender realmente O que acontece na aula Para melhor conhecer o que se deve fazer Objetivo pedagógico E ao mesmo tempo desabala Tomar as medidas corretas Para recuperar o funcionamento normal pedagógico Isso por um lado Fazer funcionar o que deve funcionar Por outro Revisar o que foi ensinado O que não está de certo modo claro A prática educativa exige procedimentos De análise O que consiste basicamente Como O objetivo O objetivo O objetivo O profissional Da educação Ser cada vez mais Competente naquilo que faz O que significa proceder Como bom professor Ou que é possível Ou que é possível Quando o referido Tiver domínio De um bom processo de síntese Ou que se denomina De competência Adquirida Não existe Nenhuma possibilidade Do professor despreparado Ser eficiente O trabalho É dificultado Na medida em que os alunos Percebem A ignorância Do professor em referência A pedagogia desenvolve-se Mediante fatores Fundamentais O conhecimento E a experiência Para as abala As atuações pedagógicas Passam Pelo conhecimento E pelo controle Das variáveis Que intervêm nelas Conhecer essas variáveis Permitirá Ao professor Previamente planejar O processo educativo E posteriormente Realizar A avaliação Do que aconteceu Pedagogicamente Portanto Em um modelo De percepção Da realidade Da aula Está Estreitamente Vinculado Ao planejamento A aplicação E avaliação Nessa dialética Necessária Desenvolve-se A formulação Da boa prática Do ensino Para compreender A ação educativa Ele escolhe Como fundamento De análise A atividade Como tarefa De exposição O próprio Mecanismo De ensino A aprendizagem Que deverá ser Efetuado O conjunto Complexo De todas As variáveis Que imprimem Nos processos De ensino Ao desenvolvimento Da aprendizagem A prática Eleita Suas consequências De atividades Ou comportamentos Didáticos O que significa Um conjunto De atividades Definidas Estruturadas E bem Elaboradas Para a efetivação Dos objetivos Da educação Com fundamentos Início Meio E fim De jardias De Vasconcelos DeOhio De Cadз Deף De De Obrigado.